Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, também pelo twitter.com.br, participe. Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, educação básica de qualidade para todos, respeito ao meio ambiente. São alguns dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas em 2000, com o apoio de 191 países. O Brasil já alcançou ou superou algumas das metas que precisam ser cumpridas até 2015, mas ainda há muito trabalho pela frente. E os municípios têm importância fundamental, já que são responsáveis pela gestão de diversas políticas públicas. De que forma as prefeituras podem se engajar? E a sociedade? Quais as ações do governo federal para apoiar os municípios? Que avanços foram conquistados no país ao longo desses anos e que desafios precisam ser enfrentados? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Olavo Peronde, coordenador de projetos especiais, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da Secretaria-Geral da Presidência da República e Maria do Carmo Rebouças, gerente de articulação institucional do PNUD no Brasil, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre a agenda de compromissos governo federal e municípios de 2013 a 2016. Combater a fome e a miséria Direito à educação Igualdade entre o sexo e valorização da mulher Diminuição da mortalidade infantil e também a melhoria na saúde das gestantes Combate a malária, as doenças edêmicas A preservação do meio ambiente e também a melhoria da qualidade de vida da população Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento Os objetivos do milênio são metas pactuadas por 191 países que compõem a ONU De modo que em 2015, cada país vai ter que atingir os oito indicadores Nós começamos a incluir os objetivos no planejamento municipal De forma a promover ações que estivessem de encontro com os objetivos do milênio A partir dali eu percebi que existia uma forma organizada de se trabalhar para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano E no Brasil, esses indicadores são chamados de oito jeitos de mudar o mundo Meu nome é Fábio D'Alessio, sou prefeito de Ubiratã, uma cidade com 22 mil habitantes no oeste do Paraná Aqui em Ubiratã nós tivemos a oportunidade de implantar pelo menos uma ação relativa a cada uma das metas Para tentar diminuir a pobreza, reduzindo também a fome Nós instituímos aqui, criamos aqui o restaurante popular Que atende cerca de 100 refeições todos os dias Nós adquirimos os produtos na própria cidade, os produtores rurais Através de uma nutricionista elaboramos um cardápio balanceado E conseguimos então entregar uma refeição de qualidade ao custo de R$ 1,50 a toda a população Ajuda muito porque vem aqui, já é uma comida, é um preço bom, né? É baratinho, come e sai satisfeito e não precisa gastar dinheiro Meu nome é Jair Aguiar Souto, prefeito do município de Manaquiri, estado do Amazonas Mais de 22 mil habitantes O município de Manaquiri se destacou nas áreas que eu poderia citar educação, saúde e desenvolvimento econômico De forma integrada e com a participação popular Grande parte dos jovens e crianças abandonavam a escola antes de concluir o ano E aí nós tínhamos que ter uma escola atrativa Em 2008 nós consolidamos o programa de educação em tempo integral Nós temos hoje mais de 85% da rede em tempo integral Alimentamos diariamente mais de 4 mil crianças E toda a transversalidade que vai do empreendedorismo, agricultura familiar, esporte, lazer, cultura Isso nos garantiu a permanência da criança na escola E isso nos deu a certeza de que já batemos a meta de 2015 Nesses últimos dois anos de educação no Manaquiri Eu sou Marília Campos, sou prefeita reeleita da cidade de Contagem Que é um município da região metropolitana de Belo Horizonte Uma cidade com 600 mil habitantes Então nós tínhamos desequilíbrios regionais muito grandes Uma cidade marcada pela violência, uma cidade marcada pelas injustiças Tendo em vista que a violência doméstica era um problema muito sério em Contagem A prefeitura buscou parcerias com o governo federal Com a Universidade Federal de Minas Gerais E atualmente nós temos um grupo de mulheres que reúne 100 pessoas Elas discutem este problema E mais do que isso, desenvolvem ações no sentido de superar o problema da violência doméstica O nosso grupo escolheu fazer um vídeo Aí cada uma deu um testemunho dela O que já passou na vida Aí a gente tentou fazer esse vídeo Para tentar mostrar para a comunidade, para as pessoas Verem como que, às vezes a pessoa nem sabe que ela já sofreu violência E ela se identificando com o vídeo Às vezes ela vê que ela também já foi violentada, de alguma forma Meu nome é Pauliana, sou prefeita de Pombal, na Paraíba Uma cidade localizada no sertão com 33 mil habitantes Na verdade era como se fosse uma cidade escura Onde as pessoas trabalhavam para atingir que objetivo Que ninguém conhecia nenhum objetivo Não sabia o seu indicador O professor trabalhava, mas não sabia qual era o IDEB da escola A saúde fazia o seu papel, mas não sabia como é que estava a mortalidade infantil Dos oito objetivos do milênio, conseguimos ter destaque em dois 27 crianças morriam a cada mil nascidas E hoje três morrem a cada mil Em relação à saúde da mulher, da gestante Nós conseguimos zerar esse indicador Hoje não existe na cidade Esse ano, mortalidade materna É um ciclo que tudo começa com a busca ativa do agente comunitário de saúde Que vai buscar a gestante na casa Traz para o PSF, que é o Programa de Saúde da Família E lá a gestante recebe os primeiros cuidados Cuidados iniciais A equipe de saúde da família encaminha essa gestante para a policlínica Que é um serviço mais especializado Onde lá tem a ginecologista, obstetra Que vai adicionar os exames complementares Exames laboratoriais e ultrassonografia Em seguida a gestante vai para a maternidade E lá tem uma equipe que vai continuar o atendimento No caso do nosso município, com relação à malária Além de nós termos que examinar todos Esse atendimento foi deslocando uma atuação dos agentes comunitários de saúde Nas residências, fazendo busca ativa Hoje nós praticamente erradicamos a malária no nosso município De 8 mil casos que nós tivemos em 2004 Hoje nós não temos nenhum caso Nós temos um índice baixíssimo de HIV e outras doenças Portanto, há uma condição clara do nosso governo Com capacitação periódica dos agentes de saúde comunitários Para que eles possam levar esse processo educativo De conhecimento da sociedade É uma coisa que a gente aprende Tendo no treinamento, nas capacitações que a gente tem Para passar para essas famílias Então nós, e o pessoal aqui chama a gente de azulzinhos Estamos aqui para isso Para ajudar o povo É prevenção E é o que a gente mais batalha em cima disso Bom, a crete das árvores Ela surgiu da necessidade que as pessoas tinham De um ambiente propício para desenvolver uma atividade ambiental individualmente Surgiu então a ideia De colocar à disposição da população Um espaço adequado para o plantio de árvores A produção das mudas que nós chamamos de maternidade E as pessoas então adotam essa muda Plantam na creche das árvores E a equipe da prefeitura faz todos os cuidados As árvores são catalogadas São nominadas E as pessoas constantemente vêm aqui visitar a sua árvore Nós temos na creche das árvores de Ubiratã Aproximadamente 30 espécies nativas E aproximadamente 500 árvores já plantadas Sou Ivi Ribeiro de Albuquerque Prefeito da cidade de Paulista Com 310 mil habitantes Localizado na região metropolitana do Vecino Paulista vivia um momento muito difícil Era a terceira cidade em violência Na região metropolitana de Pernambuco E hoje é a décima cidade Os Agenda da Paz surgiram Porque a gente tinha escolas chamadas de alto risco Tinha muita droga nas escolas E a gente conseguiu trazer homens e mulheres Das favelas, das áreas de risco E a gente conseguiu fazer um trabalho Com o agente de polícia Com o corpo de bombeiro para os primeiros socorros Psicólogos e assistentes sociais Treinaram essas pessoas E eles começaram a fazer um trabalho dentro da escola O mensageiro da paz Já foi um fruto dos Agenda da Paz Era menino considerado rebelde Esses meninos foram chamados Com a ajuda dos professores, dos diretores E também com a ajuda dos Agenda da Paz Foram treinados E hoje ele diminui os conflitos Os conflitos que são realizados nas escolas São demanchados por essas crianças Com isso a gente diminuiu a violência nas escolas E melhoramos também a invasão da escola Que era muito grande na época Hoje faz parte cerca de 200 pessoas Homens e mulheres E o mensageiro da paz cerca de 200 crianças Quando a criança está com problema familiar A gente nota Aí cabe ao agente da paz Entrar, conversar Dar aquele apoio a ele Moral para que ele continue Com suas atividades escolares normais Eu já estava meio desanimado Da vida Porque achava que não existia mais Condições de sobreviver Através dos municípios Mas quando eu assisti Lá em Curitiba As palestras das pessoas que participaram Do 8 Objetivos Mudar o Mundo Renovou todas as minhas energias E eu voltei para a Paulista Confesso que eu voltei para a Paulista Com muita garra E hoje eu estou muito feliz por ter conhecido esse programa E poder que daqui por diante Eu poderei ser um Serei um grande ator Serei um grande contribuinte Serei um soldado Para ajudar em qualquer canto do Brasil Para os 8 Objetivos de Mudar o Mundo O cidadão ele não joga lixo na cidade Porque ele sabe que está contribuindo para o meio ambiente O professor ele vai buscar a criança Na casa que está fora da escola Porque ele sabe que precisa atingir O segundo indicador Que é a educação básica para todos A mãe que tem um bebê Vacina o seu filho Porque ela sabe que precisa prevenir Contra doenças Para evitar a morte Para que a cidade Consiga atingir o indicador Todo cidadão conhece Cada indicador Cada proposta Os Objetivos de Milênio Envolver a sociedade Para participar de uma gestão É você dar oportunidade Às pessoas A participar da sociedade mais justa De uma sociedade mais digna Vamos à nossa conversa Vimos aí um vídeo que foi realizado em dezembro de 2012 Bom, gostaria que vocês falassem um pouco Da importância da história E da importância dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Por que eles foram estabelecidos E como é que eles ajudam no desenvolvimento dos países Maria do Carmo A criação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio A gente pode dizer que foi um grande chamado Para a ação feito pelas Nações Unidas Aos países membros No sentido de que estes países Se comprometessem com uma agenda mínima De desenvolvimento humano Para garantir a qualidade de vida de suas populações E isso se deu porque Recorrentemente nas conferências internacionais Ocorridas ali na década de 90 Conferências como de Relacionada à população A desenvolvimento social Direitos humanos Meio ambiente Vinha à tona as desigualdades Que estavam ocorrendo no mundo A situação de pobreza Que a população mundial Em várias partes do mundo Que as populações em determinadas partes do mundo Estavam vivendo E a necessidade de que os países Se unissem Realizassem um pacto civilizatório No sentido de ajudar Esses países que tinham mais necessidade De melhorar a qualidade de vida De sua população Nesse sentido Em 2000 As Nações Unidas Realizaram a cúpula do milênio Todos os 191 países Como já foi mencionado Se comprometeram Com esse pacto civilizatório E elaboraram e aprovaram A declaração do milênio Onde estabeleceram ali Oito objetivos Que deveriam ser cumpridos No prazo de 15 anos Com metas relacionadas A cada um desses objetivos Indicadores Para que eles pudessem ser Que o seu progresso pudesse ser Acompanhado Monitorado E medido Então esses objetivos Como foi mencionado São objetivos relacionados A questão De acabar com a fome E com a extrema pobreza Universalizar o acesso A educação primária Garantir a igualdade Entre os sexos Reduzir a mortalidade infantil Melhorar a saúde da gestante Acabar com a incidência Da AIDS e da malária E outras doenças Garantir uma qualidade de vida Melhoria do meio ambiente E um ambiente de cooperação Para o desenvolvimento Olavo Então, primeiramente Boa noite a todos Obrigado Lúcia Pela oportunidade Vai ser importante A gente conversar aqui Sobre os objetivos do milênio E com relação a isso Que foi falado Então, esses objetivos Que foram criados E no caso pactados Por todos 191 países Eles têm Essa ideia De que Haja um comprometimento E aquilo que a Maria do Carmo Falou Eu acho importante Ressaltar Que é a metodologia Dos objetivos do milênio Que é Para cada objetivo O estabelecimento De metas E para cada meta Indicadores Então, a gente sabe Se de fato Melhora ou não E esses objetivos Vieram para o Brasil Também O Brasil Assinou os objetivos Do milênio Assinou o pacto E nós Aqui no Brasil Os governos No caso Assumiram essa questão Basicamente O governo brasileiro Aderiu mais fortemente A partir de 2003 Com várias iniciativas Que nós vamos poder Conversar aqui Durante o nosso programa E que nós queremos Assim Aprofundar algumas Tais como A questão da municipalização Dos objetivos do milênio E a questão do prêmio Dos objetivos do milênio Que foi criado Aqui no Brasil Nós vamos falar Depois mais E que hoje É um exemplo Para o mundo Porque estimula A sociedade Também participar Então A questão Dos objetivos do milênio Ela traz em si Duas questões Bem importantes Para atingir Os objetivos do milênio É importante Que se crie Políticas públicas E Também É necessário Envolver a sociedade Então esse é um Dos nossos papéis Enquanto governo Criar políticas públicas Para cada um Dos objetivos do milênio E o cidadão Também assumir para si E essa é a segunda parte E a segunda parte É mobilizar A população Mobilizar os prefeitos Mobilizar as universidades As igrejas Para que elas também façam Porque a ideia Dos objetivos do milênio Quando a ONU Estabeleceu É que As pessoas Também participassem Que não fosse Uma decisão Só de governos Que tivesse Uma ideia Iluminada E fosse resolver O problema do mundo Não é assim Aliás Pelo contrário A ideia Dos objetivos do milênio É que cada um Faça a sua parte Mas que também A parte do governo Seja feita Então essa é a ideia Maria do Carbo O Olavo estava falando Ali em municipalização Por que a ONU Concluiu Houve a conferência De revisão Dos objetivos do milênio Em 2010 Por que ela não Concluiu Que os países Deviam Municipalizar Quer dizer Tornar locais Os objetivos Em 2010 Na conferência De revisão Conquanto Tivesse chegado A conclusão De que havia Um progresso No alcance Dos ODMs Em todos os países Quando se tirava Uma fotografia Interna Desses países Em termos de região E localidades Havia muitas desigualdades Igualdade relacionadas Ao local De nascimento De moradia Das pessoas Uma diferença enorme Entre acesso A direitos De quem vive Em localidades Urbanas Ou rurais Desigualdade Relacionadas A questões De raça E etnia Desigualdade Relacionada A questões De gênero A questão De deficiência Então Nesse sentido Se viu necessidade De chamar Esses países A se comprometerem A avançar Nos objetivos De desenvolvimento Não somente Em nível nacional Mas sim Em nível local Que é onde acontece A vida As políticas A vida do cidadão Ele acontece Na localidade Principalmente Aqui no Brasil Onde as políticas públicas Elas são implementadas Basicamente Nos municípios Principalmente Por conta Da questão Da organização Administrativa E federativa Do Brasil E Olavo E a situação Aqui no Brasil Porque os dados Nacionais A gente vê aí Que o Brasil Como um todo Avançou Avançou Em muitos Desses pontos Mas ainda Muitas disparidades Regionais Locais Como é que é Essa situação Como é que é Esse mapa E ainda tem Muitos municípios Que estão longe De atingir Objetivos Que o Brasil Já atingiu Então Hoje A ONU mesmo Fala que o Brasil É exemplo Para a questão De um país Que fez A sua parte Mas como a Maria Do Carmo falou Isso mais Nas médias Então Quando nós vamos No detalhe Nós vamos encontrar Nos bolsões De pobreza Das grandes cidades Pessoas que ainda Não foram atingidas Que ainda Tem necessidade E municípios Que ficam Em regiões Longínquas Que também Lá Nem todos Os programas Sociais chegaram Lá ainda existe A própria questão Da fome Esse é um Objetivo Que o Brasil Fez progressos Que são reconhecidos Pelo mundo Por conta De programas Robustos E pela característica Do programa Chega até os municípios Que é por conta Do cadastro único Por conta Da participação Dos municípios Que são Quem cadastram As pessoas Mas outros objetivos Eles não tem Tanto penetração No interior Então a ONU Em 2010 Ela utilizou O termo ODM Para todos Quer dizer Todas as pessoas Precisam ser atendidas E aqui no Brasil E também No caso Ela decidiu Que seria A localização Nós aqui Traduzimos Por municipalização E essa é uma estratégia Que nós temos Hoje forte Que nós queremos Municipalizar Chegar até lá Até o município Para que Os resultados Que nós temos Na média Sejam também Resultados Das periferias Dos municípios Que ficam distantes E isso a gente Vai buscar Antes de continuarmos Nossa conversa Vamos ver o vídeo Institucional No final do prêmio ODM Brasil No ano 2000 Junto com outros 190 países O Brasil Assumiu o compromisso De ajudar a melhorar O mundo Ao assinar A declaração Do milênio O país adotou Um conceito Abrangente De desenvolvimento O pleno emprego A inclusão social E o desenvolvimento Sustentável Passaram a integrar A estratégia brasileira De erradicação Da pobreza Os objetivos De desenvolvimento Do milênio Traçaram metas Que precisam ser cumpridas Até o ano De 2015 Acabar com a fome E a miséria Garantir educação básica De qualidade Para todos Favorecer a igualdade Entre os sexos E valorizar a mulher Reduzir a mortalidade infantil Melhorar a saúde Das gestantes Combater a AIDS A malária E outras doenças Asegurar qualidade De vida E respeito Ao meio ambiente Incentivar o trabalho Conjunto Em prol do desenvolvimento O Brasil Já alcançou E superou Muitas das metas Do milênio A pobreza E a fome Foram reduzidas Hoje Todos os inscritos No Bolsa Família Estão sendo atendidos Com o Brasil Sem miséria O país pretende Acabar definitivamente Com a pobreza extrema O Brasil Universalizou O acesso Ao ensino fundamental E desde abril De 2013 A idade mínima Para entrar na escola Baixou de 6 Para 4 anos O Brasil Alcançou as metas De redução Da mortalidade infantil E da incidência De doenças Como malária Tuberculose E AIDS As taxas De mortalidade materna Também foram reduzidas Na questão De gênero Meninas e mulheres Já são maioria Nas escolas O acesso Ao saneamento E a água potável Também foi ampliado E as parcerias Para a construção De um país melhor Estão a todo O apoio Todas essas conquistas Resultaram De um esforço Coletivo Prefeituras E organizações Da sociedade civil Participam Ativamente Na criação E na execução De práticas Que levam Ao cumprimento Dos objetivos Do milênio Para estimular As melhores ações O governo federal Criou o prêmio ODM Brasil Que está na sua Quinta edição Desde 2004 80 projetos Foram premiados Entre mais De 5 mil Inscritos São valorizadas Experiências criativas De políticas públicas Que tenham Continuidade Possibilidade De aplicação Em outras localidades E resultados Que impactam Diretamente Sobre os objetivos Do milênio A participação Social É o diferencial Dos ODM E o prêmio É um dos indutores Do processo De mobilização Da sociedade civil Exemplo disso São os seminários De divulgação Do prêmio Que reúnem Milhares de lideranças Em todo o país A união De todos Tem permitido Que a cada ano Mais e mais Projetos Sejam inscritos Dando visibilidade A práticas Que muitas vezes Permanecem No anonimato Mas que Fazem a diferença Para a construção De um país melhor A soma dos esforços Do governo E da sociedade Tem melhorado A vida dos brasileiros E das brasileiras O Brasil Melhorou E você ajudou Esse prêmio É seu Governo federal Bom, Olavo Como é que funciona O prêmio As inscrições Agora estão abertas Dessa quinta edição Do prêmio Como é que tem sido Até agora Gostaria que você Fizesse um balanço Que tipo de iniciativa Pode participar Como é que é Então como nós Vimos no filme O prêmio Ele é uma iniciativa Que busca Valorizar aquelas iniciativas De prefeituras E de organizações Da sociedade civil Então pode se inscrever As inscrições Já estão abertas Desde o dia Nove de maio E as pessoas Podem se inscrever Pelo site www.odmbrasil.gov.br E lá tem Todas as instruções É fácil Hoje em dia Todo mundo sabe Mexer na internet Escreve pela internet E qual é a ideia Assim do prêmio Eu gostaria De rapidamente Falar como que surgiu O prêmio Por que surgiu O prêmio Dos objetivos do milênio Porque como foi visto No filme Nós temos muitas iniciativas Para o Brasil lá fora Eu tenho viajado Muito, Lúcia E tenho visto Assim Pessoas De boa vontade Fazendo a diferença Então aquilo que eu falava antes Quando tem política pública E quando tem participação social As coisas acontecem Por isso que nós usamos Como slogan do prêmio O Brasil mudou E você ajudou Então nós queremos Reconhecer isso Essa ajuda Que as entidades Deram para o Brasil Melhorar E as prefeituras E vocês vão na ponta Lá conhecer Algumas iniciativas Isso Então aí Como é que funciona O prêmio As pessoas se inscrevem Se uma entidade Uma igreja Um sindicato Uma universidade E as prefeituras Sempre as prefeituras Todas as prefeituras Podem se inscrever Se elas percebem Se elas percebem Que elas têm práticas boas Que contribuem Com um objetivo Se elas contribuem Para melhorar A questão da educação Se elas contribuem Para a questão De reduzir A mortalidade infantil Se elas contribuem Para melhorar A questão do meio ambiente Elas podem escrever Essa prática Eu falo de novo Os ODMs Eles primam Pela simplicidade Não precisa ser projetos Com enorme quantidade De recursos financeiros Basta que tenha Uma lição Que pode ser replicada Pessoa física Pode se inscrever? Não Ah, é importante Não Pessoa física não Precisa No caso Ter o CNPJ A ideia é Valorizar iniciativas Coletivas Que no caso Os ODMs Eles sempre primam Por isso E aí as pessoas Se inscrevem E depois que se inscrevem Nós Quem faz análise técnica São técnicos do IPEA E da INAP E elas selecionam De todas as práticas Que a gente recebe 60 práticas Essas São visitadas Em loco Então é importante Para quem quiser Escrever práticas Fazer um bom texto Escrever direitinho Porque é Pelo que elas escrevem Que os técnicos Vão avaliar A gente não recebe Fotos Nem vídeos Nesse momento Você pode dar Exemplos De iniciativas Premiadas Nós temos Como o vídeo Falou aí Nós temos 80 práticas Premiadas Nós temos Assim práticas Magníficas Bonitas Eu visitei Uma prática No interior De Rondônia No município Chamado Nova Califórnia Projeto RECA Que é Um reflorestamento Adensado E condensado Onde os agricultores Começaram A replantar A floresta Começaram A plantar No caso Cacau Cacau Misturado Com café Com castanha Com açaí E hoje Lá nós temos Uma produção Totalmente sustentável E que é Exemplo Até pelo mundo Esse projeto Foi apresentado Assim por Vários Países E é um exemplo Bonito De que o prêmio De que o prêmio Também deu Visibilidade Nós temos Projetos Que também Foram Colocados Como Políticas Públicas A partir Do prêmio Eles começaram A ser avaliados E foram Incorporados Pela Prefeitura O exemplo É Curitiba O projeto Chamado Mãe Curitibana Ele deu origem A uma política Pública Chamada Mãe Paranaense No interior Do Ceará Nós temos Um município Que escreveu Uma prática Trevo de quatro Folhas Essa prática Deu origem A ideia Do Rede Cegonha Que hoje É um programa Maravilhoso Que contribui Muito Para o combate A questão Da mortalidade Infantil E materna Pois é Nós estamos aqui Com algumas perguntas De telespectadores Vamos falar Mais do prêmio Já já Luiz Fernando Faco Ele é de São Paulo Mandou essa pergunta Pelo Facebook Ele diz o seguinte Um prato de comida Para quem passa fome É questão de sobrevivência O que fazer Para melhor Distribuir os alimentos Já que quase a metade Do que geramos Acaba indo para o lixo Bom Eu começo Depois de você Tá Bom É interessante A sua pergunta Porque O que que a gente espera O que que está embutido Na questão dos ODMs É que Por exemplo Todo mundo fala Que existe Alimentos Para saciar a fome De todo mundo Tanto no mundo Como no Brasil Então a questão Não é de termos alimentos É da distribuição Dos alimentos É do armazenamento Dos alimentos E é não Não desperdiçar Os alimentos Então O que nós queremos É Enfatizar mesmo Essa questão Os objetivos do milênio Eles têm como filosofia A participação E a partilha A solidariedade Nós temos até Lúcia Um movimento Que nos acompanha Todas as nossas ações Em relação aos ODMs Elas são No caso Executadas Junto com o movimento Nacional Pela cidadania e solidariedade Que teve origem Com o Betinho E o Betinho Tinha como filosofia Isso Repartir Não desperdiçar Acrescentando um pouco Em cima do que você Está falando É de relembrar Que as Nações Unidas Elas sempre Falam Que a responsabilidade Pelo cumprimento Dos ODMs Não é somente Dos Estados A gente sabe Que o Estado Ele é o primeiro Garantidor Dos direitos Do acesso aos direitos Mas é uma responsabilidade Também do setor privado E aí responde um pouco A pergunta Com relação A questão Do armazenamento E do transporte Desses alimentos Para que eles De fato Eles não pereçam E cheguem Até onde deve Chegar E a participação Também do cidadão Enquanto indivíduo Ele também Ele tem que se comprometer E se responsabilizar Pela realização De ações Que visem também Ao cumprimento Dos ODMs Então mudar Essa cultura Para quem não tem Uma cultura De economizar E de não desperdiçar De também se comprometer Com essa questão Vamos explicar então Como é que o cidadão No seu município Ele pode Que canais Que ele tem Para participar Hamilton Santos Não Não é Hamilton Santos Desculpe Professor Richard Santos Jornalista E sociólogo Ele diz o seguinte Estou assistindo Ao programa Costumo ler Sobre o tema Parabéns pela iniciativa De divulgar E ampliar o debate Através da NBR Muito obrigada Richard Rina de Alencar De Belo Horizonte Ela pergunta Como que um cidadão Poderia acompanhar O processo de desenvolvimento Do trabalho Nos municípios Que já estão Desenvolvendo Este trabalho Como que os municípios Poderiam com seus recursos Mínimos Atingir seus objetivos Sem precisar Das políticas públicas Da União Como posso adquirir Esse material Para acompanhar E desenvolver atividades Em meu grupo E divulgar os objetivos Na minha região Bacana A Rina aí Trabalhando também Pelos ODMs Com relação A questão Da participação Social Como o Olavo Falou Um dos eixos Da estratégia brasileira Para a municipalização É justamente Garantir a participação Social E isso foi feito Lá em 2004 Com a criação Do movimento Nacional Pela cidadania E solidariedade Uma iniciativa Apoiada pelo PNUD E pela secretaria Geral da presidência O movimento Ele realiza Suas atividades Através da representação Estadual Que são os núcleos Estaduais ODM Nós podemos E também Através da criação Estímulo A criação De núcleos municipais E onde é que a Rina Pode procurar O núcleo Mais próximo dela Então Ela pode Primeiro Ela pode acessar Todo esse tipo De informação Que nós estamos dando Aqui no site No portal No site ODM Brasil .gov.br Repetindo Que é o mesmo Onde é feita A inscrição Para o prêmio Nesse mesmo site Ela pode encontrar Informação relativa A sede Do núcleo Estadual Que ficam Nas capitais Dos estados E aqui no Distrito Federal E ela pode Tomar a iniciativa Também De ela Juntamente Com o grupo Ou com determinado Seguimento Criar o seu próprio Núcleo Municipal Se ela tiver interesse Em agir Dessa forma Ela pode Entrar em contato Conosco Também No final Nós vamos Deixar nosso contato Porque a Secretaria Geral O PNUD O próprio Movimento Apoia No fortalecimento Das capacidades locais Justamente Para atuar No sentido De trabalhar Com os ODMs Então Nós podemos Organizar Seminários De mobilização Organizar Seminários De planejamento De criação De núcleo De análise De indicadores Para que as pessoas Também conheçam A situação Dos ODMs Relacionada A seu próprio Município Capacitação Para que se planejem Que façam Planos de ação Para alcançar As metas Nessas localidades E o material É muito amplo Tem esse daqui Que eu vou mostrar Que é de municipalização Dos ODMs E participação Social Está no site Está no site Também Que esse Que nós falamos Que é o ODM Brasil Brasil .gov .br Ali também Está a agenda De compromisso Agenda de compromisso Governo Federal Municípios Tem um vasto material Que a Rina Pode acessar Cândido Cândido Teles Do Rio de Janeiro Ele pergunta o seguinte Os governos Federal Estaduais E municipais Já tem Obrigação De fazer Políticas Para todas Essas questões Abordadas Pelos objetivos Do milênio Porque é necessário A ONU Estabelecer Metas Você quer Falar? Posso sim Na verdade De fato No caso Do Brasil No Brasil Existem Políticas Sociais Que dão Conta Do cumprimento De todos Os objetivos De desenvolvimento Do milênio Mas a importância De fazer Primeiro Que a realidade Brasileira Não é a realidade Mundial Tem muitos Países Que enfrentam Problemas De desigualdades De falta De serviços De falta De capilaridade De serviços Então por isso Que foi criada Uma agenda Mínima De direitos No caso Do Brasil Justamente Por ela ser Uma agenda Mínima O Brasil Ele se propôs Metas Mais ousadas Como por exemplo Foi o caso Do cumprimento Da meta 1 De acabar Com a extrema Pobreza E de acabar Com a fome Que o Brasil Já em 2002 Ele já tinha Cumprido essa meta Ele se estabeleceu Uma meta Mais ousada De diminuir De reduzir Para um quarto Em 2007 2008 Se não me engano Ele cumpriu Essa meta E estabeleceu Uma outra Que foi de erradicação Da extrema miséria Tanto é Com políticas fantásticas Que foram inclusive Replicadas lá fora Como por exemplo De transferência de renda Do Bolsa Família Que todos conhecem Eu queria só Complementar rapidamente A questão De estabelecer metas Nós achamos Que é importante Por quê? Porque antes De estabelecer as metas A gente Foram feitas conferências Sobre o hábitat Sobre meio ambiente Sobre mulher Sobre crianças Mas ficava naquilo Ficava naqueles Discurso bonito As metas Elas comprometem E avaliar E acompanhar A evolução É porque nós Não temos muito Essa cultura De avaliar Se aquilo que a gente faz Produz resultados Então os objetivos Do milênio Ao estabelecer metas E indicadores Eles permitem Que o cidadão Acompanhe a evolução Ou não E é uma forma Também de você Organizar a ação Nós vamos falar Depois da agenda De compromisso Que é para os prefeitos Que é um instrumento Importante Lúcia Por quê? Porque o prefeito Pode fazer Um planejamento E a gestão dele Pode ser acompanhada Monitorada E avaliada Com um sistema Que mostra Se de fato Aquele programa Que ele executa Para a educação Tem resultado prático Ou não Porque às vezes A gente pensa Que faz maravilhas E isso só com uma meta concreta E nunca sai do resultado É sempre a mesma coisa Para isso tem que ter uma meta Muito bem definida Muito clara Estamos com outras perguntas De telespectadores Edgar Santos Mandou essa pelo Facebook Ele gostaria de saber Sobre o lixo reciclado Será que todas as prefeituras Vão ter meios Para reciclar o lixo E também poder fazer Um aterro no lugar Dos lixões Edgar dos Santos Ele é de Mandaguari Paraná Bom Edgar Mandaguari Paraná Conheço Morei em Maringá Cidade boa Um abraço pessoal A questão dos lixões Tem uma lei federal Que obriga Todos os municípios A instituir Seus Aterros sanitários E tem recurso Para isso Até o final desse ano Na verdade Isso Então basta buscar os recursos Porque é importante Essa é uma decisão Governamental Até o final desse ano Não, desculpe Até o final de 2014 Isso Até o final de 2014 Todos os municípios Devem buscar uma solução Para erradicar os lixões E existem verbas Do governo federal Para ajudar E auxiliar Quem deseja fazer Através do Ministério das Cidades Ministério das Cidades Ministério do Meio Ambiente Os dois ministérios Maria Eugênia Mesquita Aqui de Brasília Ela pergunta Trabalho cultural Junto à comunidade Pobre Pode se inscrever Nesse prêmio? Sim, sim Pode sim Ele pode estar relacionado Aí o cumprimento Do Objetivo 2 Pode estar relacionado Ao cumprimento Do Objetivo 8 O Objetivo 2 É do acesso De universalização Da educação Mas a educação Ela é mais complexa E a cultura Ela também faz parte Da educação E o Objetivo 8 Que é todos Trabalhando pelo desenvolvimento Então eu acho Que sim, sim Ela deve escrever O projeto dela Desde que tenha CNPJ Sim Que seja um grupo Que tenha um CNPJ Orlando Castelli De Goiânia Ele pergunta Se uma prefeitura Não se empenhar O que o cidadão Pode fazer? Então É bem importante isso Porque a ideia É exatamente essa É que Com esses instrumentos Que nós temos O cidadão Pode acompanhar A agenda de compromisso Ela Nós vamos Anunciar depois Ela é um instrumento Importante Porque Ela tem o acesso Do prefeito Mas tem o acesso público Onde qualquer cidadão Pode acessar E acompanhar Como está O seu município Em relação a cada um Dos oito objetivos Do milênio Então são instrumentos Que aos poucos A gente vai divulgando E que a participação Cidadão É fundamental Para cobrar Inclusive Do seu administrador Que ele busque Se ele não tem as políticas Existem as políticas Federais Estaduais Municipais Para buscar Nós já vamos falar Da agenda de compromisso Explicar o que é Como é que Se organiza Mas antes Mais uma pergunta Da telespectadora Daiane Schilling Ela é do Rio Grande do Sul De Estrela Ela Ela mandou pelo Facebook Ela pergunta Sabe-se que há Um grande conflito De interesses De interesses Na concretização Do objetivo número 7 Já que garantir O respeito Ao meio ambiente Vai contra o interesse De diversas empresas Com grande influência Econômica Como o governo Pretende lidar com isso? Bom O objetivo 7 Muita gente relaciona A preservar a mata Então pensa que A sustentabilidade ambiental É isso Mas não é O objetivo 7 Também traz em si A questão do Saneamento básico Habitação de qualidade E acesso a água potável Por exemplo Então nós não podemos Pensar que O objetivo 7 É só isso Então é mais É qualidade de vida É sustentabilidade Preservar o meio ambiente Sempre haverá Conflitos Mas as políticas públicas A participação Cidadão Devem ir nesse sentido De forçar Para que? Para que as pessoas Tenham acesso A esses bens básicos Se nós queremos Falar em qualidade de vida Nós temos que falar Em acesso a água potável E acesso a saneamento básico A coleta seletiva A coleta de lixo A rede de esgoto Então tudo isso São questões importantes Os conflitos vão aparecer Mas aí a união Dos moradores Por exemplo A participação A coletividade É que faz com que Juntando Se ganhe força E para isso Lúcia É importante que Existam políticas públicas O PAC Por exemplo Hoje Como PAC Nós temos obras Bem estruturadas Que levam Esses benefícios Que eu acabei de citar Para as populações E cabe a população Reivindicar Cobrar E aí Os interesses Vão ter que ser disputados Bom Maria do Carmo Como que Os municípios Podem Contribuir Para atingir Esses objetivos Do milênio Como é que As prefeituras Podem Se engajar Bom Primeiro que Só para esclarecer A municipalização Não é uma Prefeituralização A municipalização É trabalhar Com os ODMs Em nível local É levar a realidade Das médias nacionais Para o nível local E melhorar a qualidade De vida Do cidadão E isso é feito Do ponto de vista Da participação social Com estímulo A organização social Ao monitoramento E ao controle social E também com o apoio Na gestão Municipal Nesse sentido O governo federal Criou em parceria O governo federal Secretaria-geral da presidência Secretaria de relações Institucionais Da presidência da república Em parceria com o PNUD Criou a agenda De compromissos Que é um instrumento De planejamento E gestão De políticas públicas Municipais Com o objetivo De acelerar O progresso Dos ODMs Nessa localidade Nas localidades Ela é composta De programas federais Que são executados Pelas prefeituras E programas relacionados A cada um Dos objetivos Nessa agenda Se os prefeitos Aderirem à agenda Ele tem possibilidade De acessar A base de dados Dos nossos parceiros Por exemplo O portal ODM Onde ele pode ter Um diagnóstico dinâmico Da situação Dos ODMs No seu município Esse portal Produz informação Sobre todos Os municípios brasileiros É o www.portalodm.com.br Esse é POM Então primeiro Ele tem acesso A informação E com essa informação Ele pode ter um diagnóstico Da sua situação local Segundo O instrumento Possibilita que ele Estabeleça Suas próprias metas E isso ele pode fazer De forma participativa Chamando os atores locais Setor privado Representantes De segmentos sociais Para que eles juntos Elaborem um plano De ação local E estabeleçam metas Para ser cumprida E esse instrumento Proporciona também Um monitoramento Dessas metas Para que sejam feitos Um ajustes E para que de fato O município Consiga cumprir O estabelecido Nessas metas Agora Não é uma Prefeiturização É uma municipalização Mas as prefeituras Como tem um papel Importante Elas já desenvolvem Também muitas vezes Diversos programas Que geram impacto positivo Por exemplo No objetivo do milênio Mas não são vinculadas Né Esse é um dos desafios Olavo Vincular Engajar Nos objetivos Então Nós Até o vídeo Que nós vimos No início Que eram de cinco Prefeituras São práticas Maravilhosas Que por vezes São executadas Mas que ficam lá E não são divulgadas Então A agenda de compromisso Ela tem o objetivo De estimular Os prefeitos E a municipalidade A fazer um programa Acompanhar Mas também Dar visibilidade Aquilo que já é feito Olha Nesse Brasil Nós temos muitas Iniciativas maravilhosas Eu queria citar aqui O município De Clevelândia No Paraná Onde o prefeito É um jovem prefeito E ele adotou A agenda de compromisso Como um plano de gestão Reuniu seus secretários Estabeleceu metas E faz a gestão E a comunidade participa Ele vai nas comunidades Faz a reunião Apresenta Então É um instrumento Simples Mas objetivo E assim por diante Nós temos muitas iniciativas Por esse Brasil lá fora E a gente quer Então socializar Divulgar No próprio portal Da Agenda Brasil É possível Então As prefeituras Acessar Acessar o sistema E nesse caso Da Agenda Brasil O endereço é www.portalfederativo.gov.br Aí nesse portal Ele acessa O instrumento Da Agenda de Compromisso E pode Então fazer o seu plano Todas as prefeituras Conhecem esse portal federativo Porque Elas se relacionam Como é que é Olavo Porque aí Depois a gente bota Ali na tela É www.portalfederativo.gov.br www.portalfederativo.gov.br Aí tem os indicadores De municípios Tem o sistema da agenda Tem notícias sobre a agenda Tem locais onde ele pode manifestar As suas questões É o portal do relacionamento Do governo federal Com os municípios Já está ali na nossa tela O portal Para as prefeituras Acessarem E o que vocês consideram Rapidamente Nosso tempo está chegando ao final Os principais desafios Até 2015 Maria do Carmo Bom Em termos de média nacional É atingir Acelerar O alcance Do objetivo número 5 Que é melhorar A qualidade de vida Da gestante Trabalhar em nível Mortalidade materna Esclarecendo Ainda continua alta Há uma tendência De que o Brasil Vá cumprir essa meta Porque com o advento Do programa Rede Cegonha O Brasil reduziu Em pouco tempo Para 21% O índice de mortalidade Então nesse sentido A gente avalia Que com quanto isso Com quanto a gente Ainda não tenha Nesse momento Cumprida a meta Acho que o Brasil Tem por conta Desses novos programas Brasil Carinhoso É a única meta Que não foi alcançada As outras todas Foram ou alcançadas Ou cumpridas E superadas Sim, sim Então esse é o grande desafio Do Brasil Em termos de média nacional Agora obviamente Por conta da dimensão Do país E das desigualdades Que existem no país Acho que também O grande desafio É a municipalização No sentido de levar Essas médias nacionais Para as localidades Então trabalhar Questões de gênero Trabalhar questões de raça Trabalhar questões Relacionadas à deficiência E questões relacionadas A questão também Da localidade Bom, universalizou-se também A educação básica Mas também a qualidade Ainda é um desafio Né, Olavo? É, nós temos Na questão da educação Nós atingimos a meta De incluir Hoje o Brasil conseguiu incluir Matricular, eu diria As crianças Mas o desafio É a permanência delas E também a qualidade Como que é feito Então esse é um desafio Que nós atingimos A meta estabelecida Mas nós precisamos avançar E nós temos políticas Robustas nesse sentido Nós temos, por exemplo Hoje políticas que permitem Que a gente tenha Mais recursos Para a educação Nós temos hoje Políticas que permitem Que as crianças Permaneçam o dia todo Na escola Nós temos hoje A lei que obriga Que as crianças Entrem com quatro anos De idade já Então são iniciativas Que ajudam E temos um programa Que também é um desafio Que é a alfabetização De adultos Né, Lúcia? O Brasil tinha um passivo Muito forte Muito alto Nesse assunto E hoje nós temos Também incentivos Temos o EJA Que é um programa Que está em todo o país Então basicamente Era isso Em termos de educação Bom, nosso tempo Chegou ao final Eu vou dar um minuto Para cada um Para o recado final De vocês Maria do Carmo Bom, Lúcia Inicialmente Eu queria agradecer Em nome do PNUD Pelo convite A oportunidade De falar um pouco Dos ODMs Para o público Aqui da NBR Quero dizer Que faltam 919 dias Até o final De 2015 O cumprimento Das metas Ainda há tempo De se engajar Procure um núcleo local Para se engajar No trabalho Em prol dos ODMs Quero dizer Que na conferência Da Rio Mais 20 Todos os chefes De Estado Se comprometeram Com a agenda Dos ODMs Do ponto de vista Financeiro Do ponto de vista De recursos humanos Ainda é uma agenda Importante Para o desenvolvimento Mundial Mas também Se comprometeram A fazer um diálogo Com a população No sentido De forma participativa Pensar nessa nova agenda Após 2015 Então nesse sentido O PNUD lançou Uma campanha De consulta Nacional Onde toda a população Pode acessar Esse site E dizer São 16 temas Ali estabelecidos Escolher 6 temas Que repute Que são importantes Para você E para a sua família Que vão fazer a diferença No pós-2015 Nessa nova agenda Desenvolvimento Então o site É www.myworld.org Está aí na tela Então acessem Deem sua opinião Obrigada Muito obrigada Maria do Carmo Pela sua participação Olavo Então Eu também agradeço Lúcia Pela oportunidade Eu queria conclamar Todos os brasileiros Que estão nos assistindo Pessoas que já Trabalham conosco Pessoas que ainda Não trabalham Pessoas que trabalham Em prol dos ODMs Pessoas que dedicam Sua vida A melhorar a vida Das pessoas A vida do planeta Pessoas que desenvolvem Projetos Que contribuem Para que o Brasil Melhore Os seus índices Vocês podem inscrever Seus projetos Estão abertas As inscrições Nós queremos premiar Nós queremos dar Visibilidade Nós queremos mostrar Ao Brasil e ao mundo Porque a ONU Também é parceira Do prêmio O Movimento Nacional Pela Cidadania e Solidariedade É parceiro também Então Procurem no site Que foi anunciado www.odmbrasil.gov.br Façam as inscrições E a gente terá O maior prazer Em reconhecer A sua prática Em valorizar A sua iniciativa E dizer que se o Brasil Está bem hoje É porque aquilo Que eu falava antes Desenvolveu políticas públicas E conta com a participação Da sociedade Muitíssimo Obrigada Pela participação De vocês Então prefeitura Cidadãos Grupos Organizações Da sociedade civil Inscrevam-se No prêmio Cenas do Brasil Fica por aqui Hoje falamos Sobre os objetivos De desenvolvimento Do milênio Agradecemos a presença De nossos convidados Olavo Peronde Coordenador de projetos Especiais Objetivos de desenvolvimento Do milênio Da Secretaria-Geral Da Presidência Da República E Maria do Carmo Rebouças Gerente de articulação Institucional Do PNUD No Brasil É o programa Das Nações Unidas Para o desenvolvimento Agradecemos também A sua audiência E a sua participação Você pode rever O Cenas do Brasil No Youtube www.youtube.com Barra TVNBR E pode mandar Sua sugestão Para o nosso programa Pelo endereço eletrônico Cenas do Brasil Arroba EBC.com.br Pelo facebook.com Barra TVNBR Ou pelo twitter.com Barra TVNBR Sua opinião É muito importante Para nós Na semana que vem Novas cenas Novas questões A gente se encontra Até lá Novas questões